Gente, o Ian já ligou falando que tá vindo E eu vou fazer bolo, gente Eu não sei qual sabor ele vai querer Como ele falou que já tá vindo Eu vou esperar acho que ele chegar Porque tem esse, tem o de coco e o de chocolate Esse aqui é de laranja Gente, vou falar pra vocês Eu comprei essa massa de mistura pra bolo Pra mim foi a melhor assim Porque gente, essas caixinhas, pacote Elas tem muito gosto artificial E esse daqui, cara, é muito bom Eu cheguei a postar até no Instagram A segunda vez que eu tinha comprado dele É muito gostoso E salva, que nem a gente quer fazer um monte da tarde rápido Salva, não tem laranja, não tem nada Isso daqui salva a vida da gente Então eu vou esperar ele chegar Gente, quem não viu a primeira parte Provavelmente essa parte já vai ficar como segunda parte Quem não viu a primeira parte Eu já lavei roupa, coloquei roupa na máquina Tá lá batendo ainda Porque eu vou estender daqui a pouco Mostrei dando comidinha pro NUP Como que eu tô fazendo aquela papinha lá Que eu mostrei dando a papinha pra ele Então se você não ouviu Eu vou deixar linkado aqui embaixo E também no final do vídeo que aparece Tá bom? Na tela Pra vocês irem assistir Pra vocês não perderem Porque eu subi no dia 30 A primeira parte E essa vai estar indo no dia 1º de novembro Tá bom? Então vou esperar o malvado chegar Gente, eu vou ver se eu tenho ovo Porque eu não sei se eu tenho ovos ali E eu vou fazer um bolinho pro café da tarde Eu vou ver qual sabor ele quer Porque ele tá com vontade Então eu vou deixar ele escolher, né? Eu não sei se ele vai querer esse de laranja Mas se ele quiser Porque às vezes ele corre pro de chocolate Então por isso que eu tô falando Eu tô na dúvida se ele vai querer esse ou de chocolate Não é nem o de coco Tem aqui roupas Roupas não Pano de prato E algumas peças que eu tirei também pra dobrar e guardar Então acompanha a gente Sejam bem-vindos Nosso vlog maravilhoso Se ouvirem barulho na rua Tá tendo que estão montando tenda Por causa do aniversário do padroeiro da igreja Tá bom? Então vocês ouvirem caminhão Cachorro, gente falando É isso, tá? O tempo tá querendo mudar Tá querendo chover Vai combinar com bolinha assada A minha máquina ali tá toda em vapor Eu vou mostrar pra vocês Gente, roupa sendo batida Eu não posso abrir a tampa, gente Eu não sei a máquina de vocês Mas se eu abrir Ela para de bater, ó Olha lá Tá vendo? Ó Vamos lá Ela tá aí batendo E daqui a pouco Na hora que eu for estender Vamos ver se não vai ficar escuro, né? Pra gente poder estender lá com vocês E vocês vendo Aí chegou Tá bom, saco bolinha Faz lá os cachorros pulando Tô salicando Olá 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 meninas e meninos Olá meninos Ela gravou Ah, tem uma gata chata É, eu chego e ela fica Quem é que você aqui é, Doris? Você aqui é Doris É, eu tô fazendo papo, Yann Ah, tudo aqui Olha o que eu vou fazer Eee Mas aí eu não sei qual sabor Você vai querer Vai ser esse Vai ser o chocolate Vai ser o de coco Ah, eu tô quer um Não, você aqui tá com vontade Você tem que escolher o sabor É, chocolate? Ah, falei aqui Eu tô na água de laranja Ou de chocolate Pegar lá o chocolate Olha lá, gente Pegou o que ele quer Agora eu vou fazer Mas eu não vou usar a batedeira não, gente Eu uso o meu mixer, tá? Sim, eu uso o meu mixer Dá certo Muito bom, né? Muito bom Eu te adoro essa marca Não tô ganhada não, gente Eu só tô falando o que eu gosto Só pra falar o que eu gosto Posso sempre no Insta Quando a gente faz assim Então eu vou, né Fazer bolinho, né? Bolinho Ah, café da tarde Café da tarde Carre de pau, né? Muito bom Viu, gente? Homem, sempre acanhar Bate a luz Eu falei assim Tá batendo roupa? Falei, tô aí Tem um monte de roupa Ele é um monte Roupa Quantas roupas Ela larga pela casa, gente Um monte Homem, os maridos de vocês São assim? Ele largou roupa pendurada De aquele bolinho Camiseta Blusa pendurada Até aqui no murinho Vocês têm noção disso? Fora o banheiro Que tinha roupa também Aí ele perguntou pra mim Se tem roupa Só tem um monte de roupa ali batendo Na hora que eu pendurar no varão Ele vai falar De onde surgiu isso? De onde surgiu tudo isso? A gente sai catando A gente acha um monte de roupa Homens São tudo assim, né, gente? Fazer o quê? Tudo assim Ah, festruz Vou pôr aqui, gente Que eu vou pegar os ovitos O leitito A margarina E vamos lá, né? Já desoubeu o barulho Da água caindo no quintal Porque a gente aproveita A água da máquina Pra lavar o quintal Porque lá fica também Os cachorros fazendo Todas as bagunças deles, né? Agora nós vamos fazer bolo O que é bolo de chocolate? Eu! Não, eu que já faz certo O que é melhor Tudo meu É, né, eu Não vai dar tempo De eles chegarem, né? Tudo meu Isso é feio É boloso Quem come tudo Não reparte Fica com a barriga inchada Não é o chá? Você falou isso? É o chá? Não, tá Ai, gente Mas cheirinho gostoso Gente, confesso Que às vezes É bom a gente ter Esses bolinhos em casa Pra qualquer emergência Tem muito bolo no canal Que eu já ensinei Especialmente aquele de chocolate Que é o melhor bolo de chocolate Ele é maravilhoso Mas isso aqui salva a gente Que é maravilhoso Principalmente quando chega visitas Que você não sabe que vai chegar Ou quando você tá com aquela fome Que já tá pronta a mistura, né? São quantos ovos, gente? Três ovos Faça a menor ideia Quantos ovos Eu vou fazer essa Tá vendo? Tem gente entrando aí embaixo Chegou pro café da tarde, né? É Eu achando que não tinha ovo Tomou de ovo ali dentro do negócio Opa A gente sempre faz isso Porque se tiver ovo podre Não vai estragar só Suas coisas, né? Ó Aí vai três ovos Vai quatro colheres de manteiga Um margarina Eu vou colocar margarina Gente, se eu usar a manteiga do Ian Ele vai chorar Uma Duas Três Quatro Quatro colheres de margarina É Cento e cinquenta ml de leite Um margarina Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto